Pessoal, o que que acontece com o filtro de ar? Vocês devem estar todo mundo pensando assim, ah, eu vim fazer o curso foi para aprender, né? A profissão aqui tem que falar qual que é o certo, não é isso? Tá, vamos lá. O filtro de ar dá bastante confusão, porque o pessoal quer uma regra que se aplica para todos os filtros, só que essa regra que se aplica para todos os filtros, ela não existe, tá? Como assim não existe? Inclusive se perguntar para mim, como faz o cuidado com o filtro de ar de um determinado trator, de uma determinada colheitadeira? Se perguntar para mim, a minha resposta também vai ser que eu não sei. Como assim o professor vem aqui e diz que não sabe? Veio da aula aqui de quem então? É porque isso varia pessoal, varia muito de uma máquina para outra, de um filtro para o outro, tá? Por exemplo, tem filtro que pode soprar duas vezes, por que que não pode soprar mais um filtro? Alguns é duas vezes, alguns é três, alguns é cinco, alguns é seis. Mas por que que é tão importante esse número? Por que que não pode soprar mais do que essa quantidade de vezes? Porque cada vez que a gente sopra um filtro, a gente está desgastando ele, a gente está forçando ele, está forçando a estrutura dele. Então, ele tem uma determinada quantidade de limpezas que ele aguenta e ainda assim ele consegue filtrar bem o ar que está passando ali. Se eu soprar mais do que essa quantidade de vezes, o filtro não vai prestar mais. A estrutura dele vai ser danificada e ele vai começar a deixar passar sujeira. E aí entra uma coisa muito importante com relação a tudo no trator, tudo. Não pode entrar sujeira no trator. Não pode entrar sujeira. Seja pelo óleo, seja ali na vareta, seja na VCR, seja no completar o óleo do motor, seja pelo filtro de ar, não pode entrar sujeira em lugar nenhum, tá? Por quê? Porque a sujeira, ela vai acelerar o desgaste. Todas as peças internas ali da máquina, elas têm um desgaste natural. Afinal, é ferro com ferro ali, né? Metal com metal. Tem o óleo para diminuir o atrito, para dissipar o calor, né? Para manter mais frio. Só que mesmo com o óleo, ainda tem um desgaste ali que é natural. Vai chegar um dia que um pistão, por exemplo, um anel do pistão vai gastar e vai ter que ser trocado. Tá? Isso é natural. Acontece mesmo com óleo, mesmo com os cuidados. Mas se a gente deixar entrar sujeira e entre aquelas duas peças ali que estão em movimento, uma contra a outra, e eu colocar sujeira ali dentro, a sujeira vai funcionar como uma lixa e vai acelerar o desgaste dessas peças. Então não pode entrar sujeira no trator em lugar nenhum. Só que entra. Por descuido, por falta de cuidado, enfim, acaba entrando. E o principal lugar de entrada de sujeira é o filtro de ar. E é onde mais dá problema, porque se entra a sujeira passando pelo filtro de ar, ela vai direto para dentro do motor. E ela vai desgastar o quê? Principalmente, principalmente, mas não só isso, né? Mas principalmente os anéis e os cilindros. Né? Que é onde que o trator depois começa a fumaçar, começa a queimar óleo, começa a perder força, até o dia que tem que fazer uma reforma e trocar essas peças. Não é isso? Hum. Tá. Então, o filtro, se a gente ultrapassar a quantidade de limpezas que ele aguenta, ele vai, pode parecer que ele está inteiro, mas ele já começa a deixar passar sujeira. Então, por isso, tem que respeitar a quantidade de limpezas que cada filtro aguenta. Até aqui, tranquilo? Tá. Aí vamos para a outra parte. Então, tem vários tipos de filtros diferentes que eles podem ser soprados com pressões diferentes também. Pressão do ar. Então, tem filtro que pode ser soprado com até 90 libras de pressão no ar lá do compressor. Quem, quando vai soprar um filtro, quem é que olha a pressão do ar lá do compressor? Quase ninguém olha. Quase ninguém olha. Geralmente, ainda quando o compressor está mais ou menos, vai lá, liga na tomada para encher bem o compressor, né? Não é isso? Sim. Então, tem uma pressão certa, quer dizer, uma pressão máxima. É dali para menos, tá? Então, se o filtro pode ser soprado com até 90 libras, eu sopro com 50, com 60, beleza, tá tranquilo. Mas se eu soprar com 100, 110, 120, eu já estou ultrapassando a resistência do filtro. Então, o filtro vai estragar bem mais rápido. É isso mesmo. O pessoal tem essa ideia. Quanto mais pressão, melhor. É isso mesmo, na prática é o que acontece. Então, para vocês terem uma ideia, tem filtro que pode ser soprado com 90 libras, outros com 85, com 72, com 60, com 30 e com 20. Eu já vi filtro, tá? Lá no manual pode ser soprado com, no máximo, 20 libras. Aí você pega esse de 20 libras e sopra com 90, vai danificar ele, tá? Então, tem essa questão também. Primeiro, é a quantidade de limpezas que pode, a quantidade de vezes que pode soprar. Isso varia de um filtro para o outro. Segunda, a pressão, tá? Aí, entra as outras questões também. Independente de pressão ou de quantidade de limpezas, mas é como essa limpeza é feita. Tá? Uma coisa muito importante. O ar, para soprar um filtro, tem que ser ar seco. Então, se tem água no compressor, tem que tirar a água do compressor antes. Pouca gente tira a água do compressor quando vai soprar um filtro. Porque se você jogar ar úmido, O filtro é feito de que? Na maioria das vezes. Papelão. É um papelão. Se eu jogo ar úmido no papelão, acontece o que? Umedece, segura a sujeira. Umedece, segura a sujeira e fura também. Fura o filtro. Então, às vezes, o ar que a gente está usando, Se ele não for... Primeiro, então se ele estiver úmido, fura. Se ele estiver muito forte, ele também fura. O próprio ar, você acha que está fazendo uma coisa boa e, na verdade, está estragando o filtro. Essa é outra coisa. Tem o lado certo para soprar o filtro. É só de dentro para fora. Não pode soprar por fora. De que lado o pessoal costuma soprar? Por dentro, por fora, por cima, por baixo. Isso. Isso. Pessoal, tem um motivo para isso. Se eu tenho aqui, o papel aqui do... Vamos dizer que isso aqui seja o filtro. A sujeira vem e bate aqui. Se eu sopro de dentro para fora, do outro lado aqui, Essa sujeira sai. Já se eu sopro por fora, a sujeira vai ser empurrada para dentro. E ela vai entrar rasgando o papelão. Só que isso é num nível assim que se a gente olhar, a gente não enxerga. É num nível microscópico, mas acontece. Então, se eu sopro por fora, eu estou também danificando o filtro. Então, tem que soprar só por dentro. Aí vem outra questão também que o pessoal não se dá conta na maioria das vezes. Pessoal, eu estou falando as coisas aqui. Eu não estou dizendo que vocês fazem, que vocês estão errados. Eu estou falando no geral, tá? Eu não sei como é que vocês fazem aqui. Mas aí vem outra coisa. Geralmente, quando o pessoal vai soprar um filtro, Pega aquele filtro e sopra. Sopra, sopra, por dentro, por fora. E fica lá, às vezes, meia hora soprando, até que ele fica limpinho. Que não tem uma sujeira, não tem nada. Pessoal, limpeza de filtro de ar é para tirar o excesso de sujeira. Não é para deixar ele limpo como um filtro novo. Então, é uma soprada rápida. Por dentro. A sujeira que saiu, saiu. A sujeira que não saiu, deixa lá. Porque quando a gente também, mesmo com a pressão certa, mesmo com o ar seco, Se ficar soprando, sopra, 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 sopra por muito tempo, Vai acabar danificando o filtro também. E aí cai naquela mesma história. Está soprando por dentro e percebe que não está limpando, Daqui a pouco está soprando por fora. Para deixar o filtro bem limpinho. Só que não é. O filtro ali é para tirar o excesso de sujeira. Meloso tem que saber disso aí, né? É, a gente tem a ligada. Então, pessoal. E aí vem outra história também, né? Tanto quando o cara tira o filtro e vai soprar, Tem essa ideia que o filtro tem que ficar bem limpinho. E não precisa, tá? Como a outra questão também, Às vezes o operador, o meloso, vai lá e abre o filtro lá de curioso. Ele vai lá, abre o filtro, tira o filtro de curioso e olha assim, Nossa, o filtro está sujo, tem que limpar. E vai e limpa o filtro porque ele está com um pouco de sujeira. Pessoal, qual que é a função do filtro de ar? Segurar a sujeira. Então, se ele está sujo, é sinal de quê? Que ele está fazendo o trabalho dele. Não é errado o filtro ter sujeira. Não é problema. Claro, vai virar problema quando tiver tanta sujeira, tiver tão sujo, Que o ar não passa. Isso, aí isso é importante que você falou. A máquina avisa quando é a hora de fazer a limpeza. Isso. Então, qual que é a hora que a gente vai abrir o filtro para soprar o filtro? Quando acender a luz do filtro do ar do motor, lá no painel da máquina. A maioria hoje tem a luz no painel. Algumas tem um indicador que fica do lado, no painel, ou às vezes até no próprio filtro, tá? Mas isso, hoje são poucas máquinas que tem isso. Mas algumas tem um indicador mecânico lá. Aí tem que ter cuidado também, ó. O pessoal às vezes acha que a luz do filtro do ar do motor, ela acende quando está entrando sujeira. Eu já vi gente que pensa isso. E isso não é verdade. Essa luz, ela não indica que está entrando sujeira. Ela não avisa se a vedação do filtro está ruim. Não avisa se o filtro está furado. Inclusive, se você está funcionando sem o filtro, a luz não avisa. Ela não avisa esse tipo de coisa. Qual que é a única coisa que a luz avisa? Se o filtro está entupido. É a única coisa que ela avisa. E como é que ela sabe que o filtro está entupido? O sensor, ele fica na mangueira, né? Depois do filtro. Então, ali dentro da mangueira tem a pressão do ar, né? O ar está entrando, tem uma determinada pressão ali. Quando o filtro entope, o motor está puxando o ar, só que o filtro está entupido. Então, gera um vácuo ali naquela mangueira. Cria uma pressão negativa. Quando cria essa pressão negativa, é aí que a luz acende. Então, quando o filtro entupiu, que não está entrando mais ar suficiente. O motor está puxando, mas o filtro não deixa passar. Cria um vácuo ali. É isso que o sensor mostra para a gente. Então, enquanto está entrando mais ar suficiente, de boa ali, não gera um vácuo. E aí a luz não acende. E é só quando a luz acende que a gente vai mexer no filtro. Eu vejo muitos, muitos lugares que o pessoal vai lá todo dia, tira o filtro e sopra. Isso. Não precisa. Não precisa. Não precisa mexer nele enquanto não acender a luz. É sinal que está passando no ar suficiente. Ah, mas e se ele estiver sujo? É normal ter sujeira no filtro de ar. Inclusive, a sujeira, um pouco de sujeira que vai colando ali no filtro, ajuda a filtrar melhor o ar que está passando. Se tiver um pouco de sujeira, ela ajuda a filtrar melhor o ar. Claro, não pode chegar no ponto de entupir. Aí, quando entupir, a luz vai acender e aí a gente vai lá e vai fazer a manutenção do filtro. Aí, a gente vê. Soprar com ar seco, só de dentro para fora. Só para tirar o excesso, não é para ficar lá meia hora soprando o filtro. E não soprar por fora. Então, ter todos esses cuidados aí quando for soprar. Até aqui, está tranquilo, turma? Tranquilo. Tá. Outra coisa. Lá tem dois filtros, né? O elemento primário e o secundário. Ou o elemento de segurança, que já vem a chamada. O elemento de segurança, ele nunca deve ser limpo em máquina nenhuma. Nunca. Ele não é de limpar. E outra coisa. A gente nunca tira ele do lugar. Quando vai fazer uma limpeza do filtro, é o filtro primário. A gente tira o primário e sopra ele. O outro, a gente deixa lá. Nós vamos ver isso lá na máquina depois, tá? Quem, de repente, está um pouco perdido, não se preocupa. Quando a gente for na máquina, nós vamos olhar isso, tá? Mas o elemento secundário lá, ele é a nossa garantia que, enquanto ali a tampa está aberta e tal, que não vai entrar sujeira para dentro do motor. Por mais que, às vezes, o pessoal fala, não, mas aqui não tem poeira. Pessoal, no ambiente aqui tem poeira, mesmo que a gente não enxerga, mas tem poeira. Se a gente limpa a mesa hoje e volta aqui amanhã e passa o dedo, tem sujeira na mesa. E se esse pouquinho de poeira entrar lá dentro do motor, já faz estrago. Então, deixa sempre o elemento de segurança lá no lugar. Só tira ele em uma situação, quando vai trocar. Aí você já chega com o filtro novo, vai lá, aí você tira o velho e já põe o novo no lugar. É a única situação que tira o filtro de secundário. Tranquilo? O que mais? Bater no filtro. Muita gente fala, ah, não pode soprar, pode bater. Já tem alguns manuais que se você pegar, ele diz que não pode bater. Pessoal, a questão de bater é o seguinte, você não pode bater o filtro, tipo assim, pegar ele e jogar no chão, bater no pneu, como às vezes o pessoal faz, né? Pega o filtro e vai lá no pneu e bate. Esse tipo de coisa não pode fazer. Agora uma batida de leve, na mão aqui, ó. Você pega o filtro e bate aqui na mão, isso pode fazer. Inclusive, se vocês estão lá no campo, entope o filtro. O meloso não está perto, não tem compressor, não tem outro recurso. Para, desliga a máquina, né? A gente nunca abre lá com a máquina ligada. Nunca dá partida na máquina sem os filtros também, tá? Mas vai lá, para, desliga a máquina, tira o filtro e dá umas batidas na mão aqui, ó. O filtro que está bem sujo, já sai muita terra fazendo isso. E já é um quebra galho, às vezes, para terminar. Às vezes até dá para tocar o resto do dia. Ou pelo menos dá para vir para a sede. Então, a questão da batida é um recurso que dá para usar, mas... Aí é outra coisa, né? O intervalo que a gente vai mexer no filtro, a gente só vai mexer quando a luz acender. Só que esse intervalo, ele varia muito. Vai depender da poeira que tem onde vocês estão trabalhando. Tem atividades aí que você trabalha o ano todo e a luz não acende. Já tem outras atividades que todo dia a luz vai acender. Pega um gradão aí na época de seca e tal, ou um calcário, né? Ou colheita, no caso de colheitadeira, né? O filtro entope, às vezes, todo dia. Cada dois dias, até duas vezes por dia, dependendo. Mas tem situações que ele aguenta uma semana, aguenta 15 dias, um mês, dois meses, cinco meses, seis meses. E não precisa mexer nele. Então, muitas vezes me falam assim, Ah, mas no trabalho que eu faço, se não soprar todo dia, a máquina não vai. Realmente, tem situações que tem que ser todo dia. Mas tem situações que o filtro aguenta uma semana, um mês, um ano, sem soprar. E aí, se não tem sujeira, pra que eu vou ficar soprando todo dia? Pra quê? Esse tempo, foi no passado, tava dando um curso com uma fazenda aí. E, quando eu falei sobre isso, né? Que tem essas quantidades, esse limite de quantidade de vezes. No caso, lá do trator do pessoal, era três vezes. Aí, o operador falou assim, Professor, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Aí, ele tinha um caderno lá, as anotações do trator que ele trabalha. E tinha lá o dia da última troca do filtro de ar. Aí, ele fez as contas lá. Aí, ele disse assim, Professor, o filtro de ar da minha máquina já foi limpo mais de 200 vezes. Como é que ele sabia disso? Ele sabia a data que o filtro foi trocado a última vez. E, lá, tinha que soprar o filtro, era a norma da empresa, soprar o filtro todo dia, no início do turno de trabalho. E aí, tem mais um detalhe. A máquina tava fazendo dois turnos. Então, soprava todo dia de manhã e todo dia no final do dia, quando iniciava o segundo turno. E, o filtro já tava lá na faixa de uns três meses, três meses e pouco. Então, ele falou, ó, esse filtro já foi soprado mais de 200 vezes. Sendo que ele aguenta três. Três limpeiros. Ou seja, o filtro tava ali só de enfeite. Só de enfeite. Ele não fazia mais quase nada. Tava entrando sujeira. Aí, tem mais um detalhe ainda, ó. Eu falei que tem filtro que pode soprar três vezes, duas vezes, cinco vezes, seis vezes. Eu falei também que tem filtro que pode soprar com 90 libras, 85, 72, 60, 30 ou 20, certo? E tem ainda os filtros que não podem ser limpos. Tem algumas máquinas que tem um tipo de filtro lá diferente, que é um filtro que não pode ser limpo. Nenhuma vez. Nem que o ar seja seco, nem que esteja na pressão certa. Só de dentro. Não pode, não pode. Não pode limpar. Tanto que o manual fala assim, não tente limpar o filtro. Então, tem algumas máquinas que usam filtros que não podem ser limpos. Também. Acendeu a luz, daí faz o quê? Troca. Não tem limpeza. É troca. Aí, tem mais algumas situações ainda que tem filtros que podem ser lavados. Vocês já viram isso? Lavar filtro de ar? Mas tem alguns filtros que podem ser lavados com água morna e detergente sem espuma. A gente lava, aí enxágua na água limpa e deixa secar. E depois volta a usar o filtro. Tem filtros que podem ser limpos usando um aspirador de pó. Também existe isso. E tem também, a gente já comentou até de manhã, né? Aqueles filtros que são banhados a óleo. Filtro de ar que é banhado a óleo. Isso é coisa de máquina antiga, mas tem muitas por aí rodando ainda. Nesse tipo de filtro, como é que é a manutenção? Não. Você lava. Lava também. Lava com o quê? Óleo. Com qual óleo? Óleo diesel. Você tira o filtro, aí tem que trocar o óleo, né? Porque o óleo, ele vai segurando a sujeira, ele vira uma pasta, né? Então tem que lavar aquele recipiente ali, trocar o óleo, colocar o óleo limpo. Tem o nível até onde o óleo tem que ir. E o elemento do filtro, a gente lava com óleo diesel. E põe de volta. E usa de novo. Isso não é muito comum. Mas existe ainda. Pelo que eu lembro, da outra vez que eu estive aqui, vocês até têm máquina aqui com esse tipo de filtro. A W7. Mas aí, olha só, o tanto de coisa diferente que tem, desde pressão que pode soprar, quantidade de vezes que pode soprar, filtro que pode soprar e filtro que não pode, filtro que pode lavar, filtro que pode usar aspirador de pó. Aí, eu começo a perceber o seguinte, que eu só compliquei a vida de vocês em vez de ajudar, né? Não, eu vou ter conhecido. Vocês esperando que eu viesse aqui e desse uma resposta para vocês, ó, sopra três vezes com o ar seco de dentro para fora e beleza, pode usar o filtro. Ah, é bom que a gente está aprendendo, ó. É, que bom. E tem uma pergunta, é... E na retirada do filtro primário, a gente pode soprar a caixa do filtro ali, deixar no secundário no lugar ou não? Ó, eu não recomendo. Eu já vi fazendo esse tipo? Eu já vi pior, eu já vi o cara que tira o primário e sopra, tira o secundário, sopra também e depois mete o jato de ar lá dentro sem filtro nenhum lá. Eu vejo muita gente fazendo isso. Você está jogando sujeira para dentro do motor. E pode estar partindo no trasor batando de ferrugem dentro do filtro. É. Tem gente que faz isso. Você tem que tomar cuidado. Aquele lubrificante ali que você dá uma sopradinha, primeiro, você está funcionando sem os filtros. Está puxando sujeira. Então não é recomendado, já começando por aí. Mas assim, às vezes tem situações e tal que o único jeito de funcionar é aquilo ali. Só que daí o operador vai lá, o mecânico, e começa toda vez que vai dar partida, dá aquele sprayzinho lá. Chega uma hora que o motor vicia naquilo. Chega uma hora que o motor não dá mais partida se você não der o sprayzinho do lubrificante lá. Não dá o cheirinho. É sério. Arranca os dois filtros aí, mete o bicho lá dentro e tal. Então isso é um problema. Então evitem de fazer isso, tá? Primeiro, pela questão da sujeira que vai estar entrando porque você está sem os filtros. E segundo, isso vira um problema para o motor e acaba viciando ele. Mas então, olha só, em vez de facilitar a vida de vocês, eu compliquei, né? Eu vim falar um monte de coisa e agora vocês devem estar pensando. Tá, mas e agora? Como é que eu faço para saber da minha máquina? A máquina que eu trabalho. Como é que é o jeito certo de fazer? Afinal, eu sopro com 90 libras, com 30, com 20. Pode soprar ou não pode? Pode, pode lavar, usa o aspirador de pó. E aí? E agora? Tem que ter... O filtro não indica. Às vezes o filtro indica, mas muito pouco. Como é que a gente faz? Já que pelo visto, perguntar para o professor não resolve, né? O professor vem aqui e só dificulta as coisas. Pessoal? O manual. O chefe de manutenção. Tem que melhorar. Tá. Às vezes sim. Fazendo esse tempo. Tá. Às vezes, quando tem lá um chefe de manutenção, um gerente que entende de máquina, que conhece daquelas máquinas, beleza, ele vai dar uma orientação boa para vocês. Só que o seguinte, pessoal. Aí vem o negócio. De novo, eu não estou falando que é o caso de vocês aqui não, tá? Eu estou falando no geral. Acontece, muitas vezes, que o chefe de manutenção, o encarregado, o gerente, às vezes até o proprietário, não sabe o jeito certo de cuidar da máquina. A gente tem uma tendência de achar, nossa, se o cara é gerente, ele sabe de tudo sobre as máquinas. E isso, muitas vezes, não é verdade. E até porque não é obrigação dele também. O gerente da fazenda, ele tem muitas outras coisas com que se preocupar do que saber se o filtro da máquina tal pode soprar ou não pode. Ou de manutenção, opa, ele já é mais específico de máquina. Aí ele já deveria saber dessas coisas. Só que muitas vezes ele também não sabe. Mas e se não tiver o encarregado de manutenção, não tiver o gerente, não tiver o professor? E aí? Aqui, ó. Pessoal, os manuais das máquinas, eles trazem a informação de como tem que ser a manutenção dos filtros. Então, eu vou dar uma olhada aqui em alguns, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o manual de um Jundiri, ó, na linha 8R. Mas dos mais antigos, tá? Deixa eu achar aqui onde é que fala sobre o filtro de ar. Aí, pessoal, aquele negócio, né? Eu sempre recomendo, nós vamos falar muito nisso durante o curso, que vocês leiam o manual da máquina que vocês vão trabalhar. Olha, é muito importante isso. Porque tudo que vocês precisam saber sobre a máquina, tá no manual. Tudo, 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 tudo. Inclusive o que eu falo nos cursos. Eu tiro do manual. Não sai da minha cabeça, não sai de coisa que eu aprendi fora. Não, quase totalidade, tá? É coisa que eu li no manual, tá? Então, leiam o manual. Eu recomendo que pelo menos uma vez leiam o manual todo. Eu sei que o manual é grosso, dá trabalho, mas não precisa ler todo de uma vez. Vai lendo aos poucos. Duas páginas, cinco páginas, dez páginas por dia, quanto conseguir. Um dia vai terminar. Mas tem que fazer todo dia, né? Exatamente, tem que fazer tanta claridade, né? Às vezes, alguns manuais, eles são um pouco confusos. Mas a maioria, eles são, eles esclarecem bem. Mas, quando você, mas aí vem outro ponto. Quando vocês têm uma dúvida pontual, como essa, por exemplo. Como é que eu cuido do filtro de ar da minha máquina? Para esclarecer essa dúvida, não precisa ler todo o manual. Vocês vão ler só a parte que interessa. Aí, vocês veem aqui, ó, na frente, onde tem o índice aqui, o sumário. E procuram onde é que está o filtro de ar aqui, ó. Aqui, no caso, está separado por seções, né? A gente, ó. Vai procurando aqui, vem na seção de manutenção. Aí, tem aqui, ó, manutenção em intervalos de serviço. Aí, tem manutenção de cada 10 horas, de 250, 500, 750, anual. No caso, aqui, ó. Deixa eu só achar aqui, ó. Aqui, ó. Ele está dentro, no caso desse, está dentro de serviço anual. Limpar, inspecionar e substituir filtro primário de ar do motor. Sessão 105, página 1. Então, a gente vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está sobre o filtro de ar do motor desse trator aqui. Aí, aqui, ó. É uma página. Uma página só. Aí, diz aqui, ó. Faça manutenção do filtro de ar primário se a luz do alerta estiver acesa. Substitua os filtros pelo menos uma vez por ano ou após seis limpezas. Ou se o alerta de manutenção do filtro de ar permanecer aceso após a limpeza. Aí, mais algumas considerações, tá? Quando fala aqui, ó. Seis limpezas. Não é que tem que limpar seis vezes, tá? É que pode ser limpo até seis vezes. Tá? Então, olha. E ele deu três condições, né? Você limpou seis vezes. Ou se deu um ano. Ou se limpou e a luz continua acesa. O que ia acontecer primeiro? Troca o filtro. Ah, eu fiz só três limpezas, mas deu um ano. Troca o filtro. Ah, eu fiz a terceira limpeza. Isso pode acontecer, tá? Você vai lá, faz a limpeza, tudo direitinho, bonitinho. Bota o filtro de volta. Dali dez, quinze minutos trabalhando, a luz acende de novo. Isso já é sinal que o filtro está saturado. Aí, nesse caso, troca ele. Ah, mas eu só limpei três vezes, tá? Mas já deu o que tinha que dar. Tá? Então, é o que ia acontecer primeiro dessas três coisas. Um ano, seis limpezas. Ou se a luz continua acesa. Aqui está aí, está dizendo, né? Para soprar por dentro, com ar seco. E aí, vem outra coisa também. Que eu nem falei ainda, que aqui explica nesse manual, ó. Mas que vale para todo filtro que pode ser limpo. Ele pede para que depois que fez a limpeza, faça a inspeção do filtro. Como é que a gente faz a inspeção do filtro de ar? No caso desse filtro aqui, ó. Ele é aquele filtro, tipo um canudo, né? Então, para fazer a inspeção, a gente vai com ele num quarto escuro. E coloca uma lâmpada acesa dentro do fio. Se ele tiver qualquer furo, vai aparecer. Qualquer coisa danificada, rasgada, enfim, vai aparecer. Se você tiver num quarto escuro, e só a única luz que tem, é a luz que está acesa dentro do filtro. Quem é que faz essa inspeção? Quase ninguém faz. Eu digo quase, porque eu deixo uma margem para alguém, em algum lugar, deve fazer. Mas é muito difícil mesmo, achar alguém que faça. E aí, vem o negócio, pessoal. Eu coloco o filtro hoje, novo. Aí, semana que vem, a luz acende. Trabalhei uma semana, a luz acende. Aí, eu vou lá, sopro o filtro, com a pressão certa, tudo direitinho, como tem que ser. Aí, eu vou e faço a inspeção, e vejo que o filtro está furado. E aí? Faz o quê? Mas só usou uma semana. Mas só soprou uma vez. Mas ele rasgou, vai passar no sujeiro para o motor. Se está rasgado, furado, não usa de novo. Por mais que só fez uma limpeza. Por mais que só usou uma semana. Não importa, filtro furado não se usa. Inclusive, seria bom até fazer a inspeção no filtro novo. Vai saber se tem algum defeito de fabricação. Seria interessante fazer uma inspeção no filtro novo. Mas essa inspeção quase ninguém faz, né? Então, começa por aí, né? Vamos pegar o outro manual aqui. Vou pegar aqui, ó. Da linha C&J, ó. O Jondiri aqui. Vocês têm aí, né? Aqui, ó. Filtro do ar. Fissão 140, página 1. 140, página 1, ó. Filtro do ar. Olha o que que diz aqui, ó. Se a luz de aviso do filtro de ar acender durante o funcionamento, retire e limpe o elemento primário. O elemento primário pode ser limpado até 5 vezes. Ó, repara que fala até 5 vezes. Aí, esse aqui é o seguinte, ó. Troque-o após 5 limpezas ou 2 anos de funcionamento. O outro era 1 ano. Esse aqui é 2. Repare, ó. Que máquinas da mesma marca são diferentes. Tá? Que interessante aqui, ó. Quando fazer a manutenção do filtro primário no campo, bata nele de leve com a palma da mão como medida provisória. Aquilo que eu falei antes, né? Quando voltar à sua área de serviço de manutenção, limpe muito bem o elemento do filtro ou substitua por um novo. Elemento secundário. Troque-o a cada quinta troca do elemento primário ou mais tardar após 2 anos de operação. Então, a cada quinta limpeza, troca o primário. E a cada quinta troca do primário ou secundário. Ou no máximo em 2 anos. Outra coisa que tá aqui, ó. A pressão do ar comprimido não deve passar de 90 PSI. Então, vejam que o manual, ele dá essas informações pra vocês, né? Deixa eu pegar um outro aqui. Vamos passar pra um da case agora, ó. O Puma. Só pra vocês terem uma ideia. Pessoal, eu tomo mais tempo nesse assunto porque eu acho que vale a pena, viu? Que é dúvida que o pessoal tem. Então, eu tomo mais tempo aqui pra gente esclarecer bem isso aqui, tá? Aqui, ó. Ó, esse aqui é o da case. Ele tem uma seção na parte de manutenção. Tem uma parte que tá escrito assim, ó. Manutenção. Quando as lâmpadas de advertência acenderem. E o que tá aqui, ó. Filtro de ardo motor primário. Aí a gente vai lá na seção 7, página 13. Seção 7. Página 13. Ah, antes de continuar. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês uma coisa que os manuais, quase todos eles têm. Que é uma tabela de manutenção. Aqui tá escrito tudo que tem que fazer no trator e quais os intervalos. Se é com 10 horas, 50, 250, assim por diante. Então, tudo que tem que fazer de manutenção tá aqui nessa tabela de manutenção. Aí alguns manuais mostram isso em forma de tabela. Outros mostram texto. Mas todos têm. Então, se você tiver dúvida o que tem que fazer, sempre tem no manual, tá? Nós vamos falar disso durante o curso, mas se escapar alguma coisa ou se vocês vão lembrar depois, sempre tem um manual pra dizer pra vocês os intervalos e pra não deixar esquecer nada, tá? Mas aqui ó, filtro do ar do motor. Sua máquina está equipada com o sistema que indica quando o filtro do ar está sujo. Faça a limpeza do filtro do ar primário do motor quando o ícone de advertência aparecer no painel de instrumentos. Que é aquela luz ali, né? Sim. Em situações de trabalho extremo, o filtro do ar do motor requer inspeções mais frequentes. Ó, interessante, esse aqui é um pouco diferente, ó. A limpeza não precisa ser realizada no momento em que a luz acende. Admite-se fazer a limpeza ao fim do turno do trabalho daquele dia. Acho que é o único manual que eu já vi que tem isso escrito. Que a luz acende e você não precisa parar na hora. Todos os outros falam pra parar na hora e fazer a limpeza, né? Aí ele diz aqui pra limpar, ó. Aplique um jato de ar comprimido de dentro para fora no filtro primário. A pressão máxima do jato de ar comprimido deve ser de 58 PSI. Tá? Então já é diferente? O procedimento de limpeza poderá ser feito no máximo três vezes. E era esse modelo aqui que o pessoal já tinha soprado duzentas vezes. Aí, deixa eu só pegar mais dois aqui só pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o manual do Massy Ferguson dessa série 4200. 4200, tá? Vai desde o 4200 até o 4200 até o 4200 até o 4200 até o 4200. Manutenção do elemento primário. O elemento primário não deve sofrer limpeza. Ao acender a luz de aviso de restrição, substitua o elemento. Então, esse aqui não pode soprar. Olha só. Não remova o elemento sem ser para a troca. Esse procedimento pode afetar a redação, bem como permitir a entrada de impurezas no motor. Aí tem um negócio que é interessante, que é o seguinte, ó. Tem muita informação que é importante para o filtro de ar e que vale para todas as máquinas, mas não está em todos os manuais. Tem alguns fragmentos de informação que a gente acha em um, acha em outro, acha em outro. Mas, assim, como eu já li todos aqui, eu junto de todos e tem algumas coisas que aplica para todos, tá? Olha que interessante o que diz aqui, ó. Periodicamente, faça o teste do indicador de restrição da luz, né? Testar, ver se ela está funcionando. Como é que faz esse teste? Deixa o trator ali funcionando, na lenta. Deixa alguém na cabine para ver o painel. E outra pessoa vai lá e fecha a entrada de ar com um papelão. Não bota a mão, tá? Pode machucar. Pega um papelão e vai lá onde o ar entra, no filtro, e fecha. A luz tem que acender. Se a luz não acender, está com problema. E se tiver algum problema, faz o quê? Troca, conserta, né? Porque é o seguinte, é interessante isso, porque muita gente me fala assim, tanto nos cursos como na internet, onde eu boto lá os vídeos, o pessoal fala assim, ah não, mas eu sopro todo dia porque eu tenho medo. Vai que a luz não acende. Vai que a luz não acende. Ah, eu já vi muita máquina que a luz deu problema, não acende e não sei o quê. Testa de vez em quando. Faz o teste, vê se a luz está acendendo mesmo. E se não tiver, aí conserta o sistema de alerta. E outra coisa também, turma. Se o filtro entupiu e a luz não acendeu, ou acendeu e vocês não viram, e continua trabalhando, não vai já de cara estragar, fundir o motor, não vai acontecer isso de cara. Claro que se vocês ficarem forçando e tal, vai dar problema no motor, lógico. Mas de cara ali, o que vai acontecer? O trator vai começar a fumaçar, vai perder força, e vocês não vão poder continuar trabalhando. Ele vai esquentar também. Quando o filtro está entupido, ele começa a esquentar também. Pode acontecer. Nem sempre, mas geralmente acontece. Então não é um negócio assim, ah, se a luz não acender, vai fundir o motor. Calma, não é bem assim. Claro que não é bom ficar forçando a máquina a trabalhar com o filtro entupido. Não é bom. Isso traz problemas também. Mas se você não perceber, a luz não acender, a máquina vai dar outros sintomas também. Aí fica lá de olho na temperatura, vê se esquenta, vê se a máquina perdeu força, vê se a máquina está fumaçando muito. Tá? Então esse aqui não pode soprar. John Diery da linha 7J, vocês têm aí, né? Tá? Tem, né? Tem que eu só achar aqui, ó. Aqui, ó. Sessão 95, página 4. Aqui, ó. Filtro de ar primário e secundário no motor. Trator da linha 7J. Olha só o que está escrito aqui, ó. Não tente limpar os filtros. Precisa ler mais alguma coisa? Esse aqui não pode limpar os filtros. É o mesmo filtro que usa nos pulverizadores 4730. Isso, que também no pulverizador também não pode soprar. Ele só pensa o filtro na frente ali, né? Uhum. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Para mim, era muito mais fácil chegar aqui com vocês e ver qual o trator que ia usar no curso. Fala assim, ah, vai usar o 8335, que falou, né? Que vai usar. 370, é isso. Era muito mais fácil para mim olhar como é que é do 8370 e chegar aqui e falar para vocês, ó, esse filtro aqui pode soprar até três vezes com pressão de 70 libras. Em um minuto, eu dava a explicação correta de como vocês cuidar o trator ali, o filtro de ar do trator. Só que o que vocês iam acabar entendendo? O que era para entender? Vocês iam entender que todos os filtros devem ser tratados dessa forma. Por isso que eu gasto mais tempo de ter essa conversa, de mostrar o manual, de mostrar para vocês que um é de um jeito, outro é de outro, porque não é tudo igual. Na verdade, não existe um igual ao outro. Se pegar, ó, tem o manual da volta que nem abri aqui, ó, mas esse aqui ele já vai falar, ó, só pode soprar no máximo duas vezes. Com pressão, eu acho que é de 58 libras, se não me falha a memória. E esse aqui também tem outra coisa, né, que muda de um para o outro, a troca do elemento secundário. Tem um aqui que eu até li, que fala, ó, a cada quinta troca do primário ou dois anos troca o secundário. Esse aqui, toda a troca do elemento primário tem que trocar o secundário também. Já muda também. Então, eu sempre tomo um pouco mais de tempo para falar do filtro de ar, para vocês perceberem, ó, cada máquina é diferente. Não tem uma regra. Na verdade, tem uma regra sim, qual que é? Lê o manual. Essa é a regra quando o assunto é filtro de ar. E aí, outra coisa também, né, a gente fala isso aqui sobre o filtro de ar, vocês viram que em todos os manuais eu encontrei a informação, certo? Sim. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem sobre a máquina, por exemplo, qual óleo devo usar no motor? Tem no manual da máquina. Qual óleo pode usar, qual não pode? Óleo hidráulico, óleo de transmissão, com quantas horas troca, qual que é a pressão dos pneus. Pressão do pneu é outra coisa. O pessoal quer que eu chegue na fazenda e fale assim, ó, na frente é tanto, atrás é tanto. E é igual para todos. E não é. Isso muda de um trator para o outro e às vezes o mesmo trator. Dependendo como ele está de lastreamento ali, mais pesado, menos pesado, dependendo do implemento que está usando, a pressão do pneu tem que mudar. Então não tem como eu chegar aqui e falar para vocês, ó, é tanto. Isso não existe. Mas todas essas informações vocês sempre vão encontrar no manual da máquina. Só que daí tem que tomar cuidado com uma coisa também, né? Tipo aí, vocês têm 8R aqui, né? Aí eu li aqui um trecho do manual do 8R. Só que o seguinte. Se o manual que eu li aqui é de um ano diferente da máquina de vocês, a informação aqui já não é válida para a máquina de vocês. Sempre vem o manual na máquina. Sempre. Toda máquina vem com o manual. Até um celular, um liquidificador, um ventilador, tudo vem com o manual. Ninguém lê, né? Mas vem. Isso. Mas olha só, se eu pego e leio aqui o manual, por exemplo, vamos dizer que isso aqui seja 2015. E o trator de vocês é 2020. O mesmo modelo que está aqui escrito. Mas esse aqui é do 2015 e vocês têm o 2020. Já vai ser diferente. Então tome cuidado com esse negócio do manual também, para pegar o manual correto, para ver a informação, tá? Porque de repente vocês podem se confundir também. O ideal é sempre consultar o manual que veio com a máquina. O ideal seria isso. Beleza? Outra coisa também. Voltando ainda no filtro, só para a gente fechar. Não importa o tipo de filtro que é, tá? Mas você foi lá, abriu e viu que o elemento secundário está sujo. Isso é sinal de quê? O primário está rasgado. O primário está rasgado, está furado. Nesse caso faz o quê? Troca. Troca qual? O secundário e o primário. Os dois. Troca os dois nesse caso. Ah, mas o secundário está só um pouquinho sujo e tal. Pessoal, se eu deixo o elemento secundário sujo e vou trabalhar, depois eu abro e vejo que ele está sujo. Eu não sei se é a sujeira da vez anterior ou se o primário está furado de novo. A gente perde a referência. Então, centro e o secundário tem que estar limpo. Se ele estiver sujo, troca. E troca o primário também, porque o primário já está furado também. Tá? Tranquilo aí? Tranquilo. Compliquei muito ou não?